Vagas disponíveis para o dia 30 de dezembro Atendente de balcão, balconista de farmácia, balconista, costureira em geral, eletricista de autos, mecânico de ferramentas elétricas e motores estacionários, vendedor externo Os interessados deverão comparecer ao PATI munidos do PIS, RG, CPF e comprovante de endereço O PATI fica na rua 32, número 1243, entre as avenidas 1921, no centro Mais informações dessas vagas em nossa fanpage facebook.com.br e também no site www.tvbarretos.tv.br